Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Rogéria e vocês estão no canal mostrando como se faz e no vídeo de hoje a ideia é usando frasco de perfume, frasco vazio, tá gente? E eu queria saber aí de vocês que estão me assistindo, quem é que nunca olhou para um frasco de perfume e pensou assim, nossa que frasco tão lindo, não tenho coragem de jogar fora e aí deixou lá ó, guardado, mas hoje eu tenho uma solução para vocês e eu quero mostrar uma ideia muito legal, útil e fica muito bonito aí para usar na decoração se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar aquele like se você é novo por aqui, se inscreve aí no botãozinho que tem aqui embaixo e sabe o que eu mais gosto? É quando vocês comentam aqui embaixo pode ser qualquer coisa, tá bom? Um coração, de onde você é, o seu nome ah, e outra coisa, não esqueçam de compartilhar aí com seus amigos agora chega de falar, não é? E vamos ao vídeo e para essa ideia eu vou usar estes frascos de perfume mas também vou usar esta embalagem que é maior, essa embalagem que está aqui no meio é uma embalagem plástica e ela é uma saboneteira então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar estas partes aqui dos frascos de perfume e essas letras aqui desse vidro não sai de jeito nenhum porque ela está realmente gravada no vidro não tem problema porque como eu vou pintar não vai me atrapalhar e aí eu fui retirando com alicate com muito cuidado para o vidro não quebrar primeiro é preciso tirar esta tampinha de cima e depois com calma eu vou retirando as partes de fora todo frasco de perfume tem esta parte aqui que é por onde sai o spray do perfume ela é mais chata de tirar e mais difícil por isso tem que ter muito cuidado esse outro aqui é a mesma coisa, tirei a tampinha agora eu vou precisar tirar toda esta parte aqui de cima mas mesmo retirando aquela parte em metal olha só aqui o biquinho que fica e esse aqui gente foi mesmo bem mais difícil tirar e nesse frasco menor eu vou retirar esse desenho e eu vou experimentar esse produto aqui que chama cristal que é um tira tintas tem que aplicar um pouquinho e esperar mais ou menos uns 5 minutos e depois de 5 minutos eu passei esse esfregão verde e olha só, saiu tudo, foi bem fácil de retirar e lá vou eu de novo retirar esta parte de cima do vidro eu fui tentar então tirar com a chave de fenda abrir esta parte metálica mas acabou quebrando o vidro ali apenas no bocal e ficou aqui esta pontinha mas para retirar esta pontinha é só você lixar peguei uma lixa grossa, coloquei um pouquinho de água e agora vou lixar aqui esta parte e vou pintar os 3 frascos usando a Decora Pinta Tudo da Transfix Hobby Art o bom dessa tinta é que não precisa de primer e fui pintando os frascos usando um batedor que eu acho mais fácil e acho que fica mais bonito e aqui estão os 3 frascos aqui está só com uma mão de tinta que eu acho que já vai ser o suficiente e olha só para vocês verem a tinta não descasca e como eu disse eu vou usar também esta embalagem aqui para fazer uma saboneteira com a mesma técnica retirei aqui estes rótulos que foi bem difícil também de tirar gente e para pintar eu também vou usar a Pinta Tudo da Transfix Hobby Art na cor preta e eu passei duas de mãos de tinta e para decorar todos estes frascos eu vou usar a tinta Stone Make e vou fazer a mesma coisa no frasco de plástico e vou usar as cores azul, claro, cobre e branco peguei uma tampinha de plástico uma tampinha qualquer tá gente e vou colocar um pouquinho de cada um nessa tampinha e aí a quantidade vai depender se você quer mais dourado mais azul, mais branco ou outra cor que você quiser e aí é só misturar as três cores e aqui eu estou usando um batedor mas você também consegue usar um pincel é só pegar um pouquinho da tinta vai dando batidinhas ou com o pincel como eu disse e vai acontecendo a mágica as tintas gente elas não se misturam elas vão fazendo tipo floquinhos ou pedacinhos fica super legal e eu fiz o mesmo processo para todos os frascos inclusive no frasco maior que é de plástico que também deu super certo e o resultado dessa pintura ficou assim eu deixei secar mais ou menos umas três horas olha só cada frasquinho um mais lindo do que o outro e para proteger eu vou usar esta Smart Resina que também é da Transfix Hobby Art e vou aplicar em todos os frascos fica assim meio esbranquiçada no começo que é o normal é como se fosse um verniz né gente então mais depois esse esbranquiçado vai desaparecer quando ela secar e aqui estão os frascos de perfume eu gostei bastante aqui desse efeito e eu vou usar como vazinhos para colocar essas florzinhas e também vou usar para um difusor de perfumes e na embalagem de plástico na embalagem maior ela vai continuar sendo uma saboneteira mas eu troquei aqui esta parte de cima que a original era um azul escuro e não estava combinando e como eu tinha esse preto eu troquei e esses eram os frascos que eu tinha e agora eu tenho esses aqui que é para decorar o meu banheiro ah, nesses frasquinhos de perfume você também consegue colocar florzinhas natural é só colocar um pouquinho de água e colocar uma florzinha natural olha só que gracinha que iria ficar também e você pode usar diretamente na pia ou colocar um espelho como eu coloquei ou uma bandeja aí vai depender do seu gosto mas você também pode usar esses frasquinhos de perfume para colocar fazendo parte da sua decoração no hall de entrada imagina só esses dois frasquinhos assim um com uma florzinha e o outro com o difusor de perfume aí na sua casa que cheirinho bom que iria ficar e agora eu quero saber de vocês o que vocês acharam aí desses frasquinhos se vocês gostaram deixa aquele like aqui embaixo não esqueçam do comentário que isso é muito importante e eu amo ler vocês e se você é novo por aqui se inscreve nesse botãozinho vermelho e não esqueçam de compartilhar esse vídeo um beijinho muito grande para vocês e até o próximo vídeo tchau tchau